Música สวัสดีครับ ขอต้องรับข้าสุรายการ The Daily Dose สารัดและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางโบ๊ยซทีวี ในไหนพักรบกันนะครับ ก็พูดถึงเรื่องการเมือง แต่ว่าเรื่องก่องการเมืองของสารรัฐธรรมนูนนะครับ ผมก็มานั่งลองคิดดูนะครับ ในช่วงวันหยุดอย่างนี้ว่า ถ้าเกิดภักพเผาท perspective honomun สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูลได้ มันก็จะ ไม่ต้องพัดเชิญหน้า กับวิศกริจทางการเมืองแบบที่อยู่ในตอนนี้ แต่ว่าความพยายามที่ создatesแก้ไขรัฐธรรมนูล มัน มันมาช๊าเกินไปในช่วงระยะเวลาที่มีแรงกระเพิ่มทางการเมืองอยู่แล้ว Mas desculpa. Se que não fornece que estrangem, se não fornece que esteja conseguindo fazer tudo o trang-trong ou trang-a-or-me, ou nele-nil, ou não nele-nil, de acordo com o rathabal autotor. Estar para ter sido necessário, que você já se tornou no arrago para o arração, e não se tornou a qualquer forma com o que foi, Isto é o assunto para fazer o que é importante. lhe deu o que fazer notar o seu menu, sobre o negocio, e o emprego para o emprego, e o emprego para o emprego, para que o o phrice dos aqui. Quando esta fala, o negocio de trabalho no mundo. Foi para criar zinopsia o treino da sociedade. O teste, o treino dos milha metros. Isso tem um trabalho para uma obra para uma connectiva com o nosso canal para transformar junto com a gente Obrigado. Falando sobre o Bama, tem pessoas que se apresentam o Bama e pôs aí. Seguindo no Facebook ou no Facebook, eu estou aqui. Eu estou falando aqui na página. O Bama também pode falar sobre o Bama não é o Bama ou o Bama. O Bama é o Bama não tem o Bama não, mas o Bama não tem o Bama. olha os primeiros. E aí que eles são sejam mais prudente Mas isso é que é verdadeiro, mas, no momento de selecionar o gianos e o gianos de gianos, sejam mais prudentes Sejam mais prudentes e tira a partir a partir de uma forma que realmente constrói para o que no mundo tinha cego que o corrupto se algum mundo tinha. Se o que ele tinha sido o domingo, o que ele tinha sido uma coisa que eram assim. Se o que ele tinha sido um estilo de Thaí, ele não pode ser um problema. O que ele tinha sido um problema no mundo, E aí 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 O que estávamos a fazer, o que estávamos, o que estávamos no sentido. Mas o que é bom para a Thai, há um pradio que tranças asamadas são os nossos sabores. E o que tem a fazer todos os quais se desenvolver a tecnologia em grande, no programa de pradio de Mimrik, para criar o que estávamos para todos nós. Para não ser mais coragem, por causa da nossa sorte e desculpa Nós vamos ter um caminho para o povo que trabalha o povo que sejam, que se liga para o povo que vão para o povo. Dizemos o leitura do nosso trabalho, com o que eu vou fazer com o que eu faço. Agradeço o professor de P.T. Desculpa. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí